Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Oliveira e esse é o Acertando Tom. E o vídeo de hoje é pra mostrar o que? As minhas caixinhas de assinatura. Temos aqui a Sephora Play, a Ypsi e a Box Charming. Então, fique ligadinho pra conferir tudo que eu recebi por aqui. Vamos começar com a Box Charming. Já deixei ela aqui abartinha pra ficar mais fácil a vida, né? E aqui estão os produtos deste mês. Tem bastante coisinha legal. Vou começar com este daqui, que é um blush iluminador. Ele tá escrito Blush and Brighten na cor Baked da marca Laura Geller New York. É engraçado porque a marca Laura Geller New York, aqui atrás tá escrito que foi feito na Itália. Então, fiquei na dúvida de onde é esse blush, mas... Feito na Itália. Ele é um blush, assim, com uma cor pêssego iluminada, sabe? Bem bonito. Vou passar aqui, olha, pra vocês terem uma ideia de como fica. Eu acho que eu usaria ele mais como iluminador e sombra do que como blush. Porque ele brilha muito, mas enfim, temos que testar, né? Pra ver. Primeira vez que eu tô, assim, abrindo esse produtinho. É... Temos aqui da marca Butter London. É um delineador. Não sei se dá pra ver bem. Mas ele é um delineador diferente. É um delineador holon. Gente, a Boticário já tem isso aqui no Brasil. Tá vendo que ele é uma bolinha? E aí ele, no caso, desliza. Eu vou tentar fazer aqui pra gente ver como é que vai ficar, ó. Tá vendo? Ele desliza. Faz um traço bem fininho, bem preciso. Parece ser muito bom, bem interessante, assim. Aparentemente ele não seca rápido, tá? Tá vendo? Tá meio molhadinho em alguns cantinhos. Mas ele também não borra, ó. Tô esfregando. Não borrou nada. Gostei. Parece ele interessante. Se fixar, assim, no olho, né? Tiver uma textura legal, vai ser bem interessante. Este daqui é outra marca que eu não conheço. Henke & Harry. É um batom. Parece ser um batom rosa, bem bonito, olha. Ai, ele não abre assim, né? De rosca. É líquido. Ah, tá. Aqui é só uma imagem de batom. Mas ele é um vidrinho. Ele é líquido, olha o batom. Vou passar aqui pra ver também. Demora pra secar, pelo visto. Ele não seca rápido de jeito nenhum. Olha só. Aqueles batom perigo. Já fez sujeira. Ainda não tá seco. Mas ele é bem mate. Cheirinho agradável. Não é ruim ainda. A marca é Alamar. É um kit com três pincéis. Dá uma olhadinha. Já tenho tanto pincel, gente. Vocês não têm noção. Mas a gente sempre quer mais, né? Então, tem um pincel fofinho. Que parece ser de esfumar. Um pincel retinho. Olha, tá vendo? Bem durinho. E um pincel do tipo língua de gato. Então, são esses três pincelzinhos. Bem bonitos. Verde com esse topinho rosé gold. Bem bonitos. Eu já tenho uma paleta de sombra deles. E é muito boa. Tomara que os pincéis também sejam. Ando apaixonada pelos produtos. Eu já recebi outros produtos. Na Box Charm também, dessa marca. E eles são encantadores. É muito, muito lindo. E essa não é diferente. Nossa. Apaixonada por essa paleta. Olha isso. Gente. É um formato de gaiolinha. E aí, onde tem os buraquinhos, tem as sombras. Então, tem sombras mais escuras. E outras mais claras. Algumas opacas. Vamos testar o preto. Chama All Nighter. Nossa. Mega preto. Mega preto. Deve dar pra esfumar, assim. Fazer um olho bem bonito. Olha. Super bonito. Um clarinho aqui com glitter. Olha. Super fofinho também. Olha. Que lindo. Nossa. Amei. Amei essa paleta. E a qualidade dos produtos deles, assim, é maravilhosa. É muito, muito linda. E eu borrei, olha. Foi o meu batom que borrou isso aqui. Espero que dê pra tirar depois. Vamos aqui pra Ipsy. Já vou abrir aqui. Essa bonita. E esse mês veio uma necessaire super lindinha. Com dois cílios, assim, super fofos. Mark Antony. E o produto chama Frizz, pelo que eu entendi. É um creme de tratamento pra controle de danos. Bem durinho. Tem um cheirinho, assim, que lembra um creme da Lola, que tem no Brasil, assim, meio frutado, sabe? Hamps. Pra quem não sabe, eu já falei isso aqui quando eu recebi um lipstick, um gloss, né, na verdade. E hemp é a folha da maconha, né, que aqui eles chamam de marijuana, mas essa parte medicinal eles chamam de hemp. E eles fazem muitas coisas hidratantes e muitas coisas com isso. O cheiro, assim, tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. É um cheiro, assim, de algodão doce, assim, sabe? Bem, bem gostosinho. E esse daqui eles estão falando que é o Triple Moisturize. E ele é o Whippet, que é... Que ele é... Sabe aqueles que tem umas bolinhas? Não sei se dá pra ver aqui, tá vendo? Então ele é mais cremosinho. E um primer. É o Photo Finish da Smashbox. É... Claro que esse não é o produto full size, né, ele é pequenininho, mas ele tem uma vávula pump e dá pra dar uma testada. Gosto desses produtinhos pra levar em viagem, fazer mala e tal. Cash Blush da D'Ouz. Não sei se é assim que pronuncia o nome da marca, mas eles vêm nessas latinhas, sabe? Pra você montar a sua paletinha. Então ele vem uma latinha, assim, pra você montar. Tem mais um pincel, mas esse pincel ele é diferentão. Ele é mais gordinho e firme. Então ele não é pra esfumar, ele é pra, assim, fazer um côncavo bem marcado, sabe? Não sei se dá pra pegar, ele é bem firmezinho e de sardas curtinhas e ele é gordinho, tá vendo? Bem legal, a marca chama Luxie. Gostei bastante desse aqui também. Minha Sephora Play. Eu ando, assim, apaixonada por essa Sephora Play. Sempre vem coisas legais, assim, pra testar. Como sempre veio o cartãozinho de mais 50 pontos. E dessa vez não veio uma sacolinha, ele veio um... Uma bag, assim, sabe? Com um zíper. A marca é Bossia e esse daqui é o Cactus Water. Nossa. Ele é um gel, praticamente. Não tem cheiro de nada. Um gelzinho. Eu gosto desses produtos porque geralmente eles não pesam na pele, quando é em formulação em gel. Esse daqui é o Left Craft, da Sephora. Bem bonitinho a embalagem. Vou passar aqui pra ver. É pretinha. A cor, ó, tô vendo bem aqui. Termina o vídeo e a gente fica, assim, toda borrada. Mas tudo bem, né? Tudo pra uma boa causa. Recebi esse daqui da Make Up For Ever. É... Ultra HD Perfector. É uma base. E parece que tá no tom certo. Essa daqui é a 08. Espero que não fique muito escuro, mas a gente vai tentar. É... Eu não ouvi falar muito ainda dessa base. Vou dar uma procurada, mas ela tem fator de proteção 25. É bom. Assim, não é 30, né? Que é o ideal, mas é um bom número de fator de proteção. Outro produtinho de uma marca que eu não conheço. Esse daqui é uma amostra de uma máscara facial. É... Essa máscara é da marca Peter Thomas Holt. E chama Hungarian Thermal Water. Então, ela tem na composição água termal. E eu acho que deve ter argila aqui também, pra... Pra deixar ela mais firminha e tal. Olha, é uma máscara bem dura, bem durinha. Tá vendo esse pontinho aqui? Tem um cheirinho bem leve de cosmético. E ela tem uma sensação estranha. Ela deixa, assim, a pele meio areiosa, sabe? Não sei explicar, mas é uma máscara. Então, ela não é pra ficar na pele. Ela é pra ser removida, né? Só os benefícios que vão ficar na pele. Não tem muito cheiro. Cheiro quase nulo. Outro primer. Esse daqui é uma amostrinha da Too Faced. É o Hangover. E esse é um primer bem famoso. Várias e várias blogueiras falaram dele. Ele é bem fininho, olha. Quase um leitinho. Quase não dá pra ver. E deixa, assim, pele bem gostosa. Tem um leve cheirinho também, mas, assim, quase imperceptível. Mas deixa, assim, a pele bem lisinha. Que dá pra ver aqui na mão que já tá bem lisinha. Gostei bastante. Vou testar. E recebi aqui. É um produtinho extra. Eles sempre mandam um produtinho extra. Geralmente uma amostra de perfume. E esse aqui é uma marca que eu tô gostando bastante. Que é a Chloé. O nome desse perfume é Nômade. Pra ver aqui, ó. Nômade da Chloé. Nossa, ele é muito delícia. Sabe aquele perfume, assim... Deixa eu te falar. Que cheiro de gente rica. É esse cheiro. Nossa, ele é bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Não é muito doce. Ele tem um docinho bem leve. Um pouquinho de uma coisa cítrica. Que eu não consegui identificar o que que é. Mas ele é bem gostoso. Fixa bastante, assim. Tá exalando aqui. Parece que eu tomei um banho de perfume. E esses foram os meus recebidos das minhas caixinhas de assinatura. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual produto que você mais gostou. Ou se você já usou algum deles. Que eu vou adorar saber. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.